Primeiro dia em Vegas, vamos para um desayuno, o nosso lugar preferido aqui nos Estados Unidos, que é o I Hope, então vou encontrar o Rudy, vou lá com o Gui e vamos ver se a gente consegue uma atualização do Rafa, porque ontem eu vi ele, ele tá sinistro, foco total para o Magic Classic Brasil, acredito que ele vai chegar assim no melhor físico que ele já colocou, ele tá trabalhando muito aqui, ontem ele tava treinando com o Flex, com o Dominique e a gente conseguiu ver assim que no treino deles, meu, assim, a gente nem chegamos, eles estavam no meio do treino, a gente não quis nem ir lá cumprimentar eles, porque, meu, é um foco assim surreal, surreal mesmo, então vocês vão ficar aí por dentro de tudo, o que vocês quiserem ver aqui, eu quero, falei para o Gui, falei, Gui, a gente tem que mostrar para a galera, a gente ir comprando as roupas, comprando, mostrar, tá ligado, as lojas, mostrar dos lugares que a gente vai comer, porque muita gente tem essa dúvida de como é aqui, eu tinha também e eu quero mostrar muita coisa para vocês, o que vocês quiserem ver aqui, comenta aí e vamos com a gente nessa missão Las Vegas. Você tá no quarto? Que hora que você combinou comigo aqui embaixo? Que hora que você combinou comigo? Que hora que você combinou comigo? Ó, nove e dez, tá com dez minutos atrasado, molecagem, molecagem cabo-verdiana, que é Brasil, porra, vai, tchau. Vamos dar uma volta no cassino ali, que é um problema, né? Tá descendo, dez minutos atrasado, né? Os bodybuilder, eu acho que eu não... Gui, tem algum bodybuilder que é pontual? O Rafa. Chega, vai. Rapaz, o Megão é enrolado. Ele nem atende, ele vai atender. Nove e quinze, quinze minutos atrasado. Olha ele ali, ó. Ó, o cara tem que vir, velho? Ó, 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 filma a cara dele. O sujeito, quando o sujeito não é sujeito homem, o cara você não precisa nem falar na cara, você só olha na cara dele, ó. Você não precisa falar na cara. Ó. Quando o cara não é sujeito homem. E do que o horário do Gui, a gente tem que dar um... E do que o horário do Gui, a gente dá mais um pouco, né, Gui? Ó, eu tenho horário legal, mas vocês me lascam, você? Você já comeu? O que? Rapaz, o cara, ele é assim, ó. Você não divide, cara, cara? Os outros? Ah, pô. Eu vou lá. Vamos lá, mano. I hope. I hope? Mano, a última experiência que eu tive da Rope não foi muito boa, não. Não foi boa, não? Não? Mas falaram que aqui o de Vegas é totalmente diferente. Eu amo a Rope. É, então vamos lá. Vamos cantar. Meu Deus, como você tá aqui? Tá ótimo. Caraca. Mano, eu não me empenho, ó. Tom, que nave, hein, velho? Ai. Que que tá piscando aqui, mano? Ai, fodeu, hein? Será que não é controle de tração, alguma coisa? Dá uma olhada aí. Hum, como que eu sei isso? Acho que foi... Ó, olha lá, então. Acho que é o motor, porque... É... Tá bom, tá que tá em breve o motor, né? O óleo de motor. Só que... Olha lá na frente. Mas quer saber se tá zoado? Coloca no esportivo aí, dá uma acelerada forte. Não, tô normal. Tá, não precisa acelerar mais. Tá bom, cheio. Eu gosto. Não estou, ó. Pode. Pode. Tá no nome da Bink, hein? Ó. Cidade. Estamos em Las Vegas. Estamos em Las Vegas. Pô, você abriu o capô, então, cara? Por que que foi eu que abri e não foi você que deixou? Porque você tava procurando a alavanca do Freidmon e se confundiu com o do capô, irmão. E onde que é o Freidmon? Você não sabe onde é o Freidmon do carro, não? É, dessa coisa, você... É, no pé, né? É, no pé. É como se fosse a embreagem e você pisa. Pisa até o fundo e volta. Era só andar, mano. Olha aqui. Viu? Foi. Mas tem que puxar a alavanca. Não, só você puxar. Não, só você puxar. Aí, ó. Ele ficou procurando o Freidmon, o Rudy, porque ele não sabia onde era. E aí, deu nessas. Deu até agora que já até passou o restaurante aqui, ó. Não, ainda não. Vocês foram que não gostaram. Tá mal, mano. Pedinho. Tá mal. Ih, eu sei você é foco de carro. O que faz pra gente trocar? Pra gente pular pra ele? Tá mal. Você é empresário. É. Caraca, que da hora. Você vai comer de novo? Não. Não? Sou fit. Tá focado, tá na dieta. Sou fit. Vai comer um monte de panqueca. Quantas panquecas você vai comer aí? Vou comer duas só. Mano, o cara que eu mais... Eu acho que o campeão do cara que eu mais come, mano. Agora eu tô comendo pouco. Aí, aí, aí. O que que é o porco dele? Não, agora eu tô comendo pouco. É mesmo? É. Ah, para. Ah, tô tomando pouca coisa também, né? Fome e cai pra cá. É mesmo? É? É, verdade. Ah, eu não descobri. Você pode tomar o café da manhã. E aí, vamos lá, tudo bem? Tem... Tem comida... Tudo isso aí, até graças a Deus. Ô, Gu, como que chama o bagulho que a gente pedia no iHook? Panqueca. Tem tudo que... Que era o que vinha, tipo, acho que era mignon, tipo uma batata. Como que era? Você lembra o nome? Tem tanta saudável como calorias muito altas. Então, isso é uma vantagem que acho que tem muito nos Estados Unidos. Ah, é isso mesmo, vamos procurar aqui então. É, tá mignon mesmo? Pede aí, Nudia. Ah, eu gostaria de ter alguns jornais, omelette. Ah, você quer order aqui? Sim. Vamos tentar order. Ah, então beleza, então. Obrigado, guau. Valeu demais, tchau, tchau. Até mais tarde, viu, João? Ah, o que quer? Acho que é um pancake combo. Não, não, era um com mignon, acho que não tem mais. O que você quer? Sweetness. Café com o quê? Café com leite? Café com leite? Pedi quatro panquecas tradicionais e aqui é um combo que vem do café americano, que vem dois ovos, bacon e como se fosse uma batata gratinada. Já comeu, Rudi, essa batata gratinada daqui? Não. É boa? Boa. Ô, Rudi, será que vai vir certinho o pedido que ele falou agora? Nossa, será? Será que ele pediu algumas coisas erradas? Vamos ver? Vai, vamos ver, vai vir certo. Você pediu o quê, Rudi? Você já errou dessa vez? Nossa, já pra caralho. Já é dessa vez? É mesmo? É os primeiros dias já. Os primeiros dias dos Estados Unidos. Sempre era, teve uma vez, quando eu fui pra... Eu tava em Venice com o Rafa, que a gente se preparou lá na Gold's Gym e de lá a gente foi pro raio. Aí teve o Rafa, toda hora tava com ele, né? E lá eu sabia muito menos. Aí o Rafa foi embora no sábado à noite e eu ia pro raio só no domingo. Aí eu falei, ah, meu, vou acordar, vou dar uma corrida na praia, aproveitar como eu era na noite. Falei, Venice, GTA, né? Sai, pá, fiz um cais de uma hora e tal. Falei, vou parar numa padaria pra pedir um café da manhã. Eita! Eita, aventura! Parou na padaria, falei, mano, fodeu, o que eu vou pedir aqui? Aí na minha cabeça, eu vi lá, eu achei que eu pedi uma panqueca, alguma coisa assim. Nossa, chegou um bolo de adversário. Grande cake, tá ligado? Não era panqueca, era cake. Com blueberry, blueberry, amor. A moça achei que ia o dó do canal. E aí todo mundo olhando, tipo assim, o cara, mó fitness, pá. Aí eu cheguei e sentei lá. Com chanthine. Com chanthine, cara. Foda, mano. Foda, foda. E aí todo mundo olhando, tipo assim, domingo, oito horas da manhã. E o cara comendo um bolo de adversário. E vence. Depois de um card. Falou, é. Pelo menos acho que pensou que era o meu aniversário, né? Eles falaram mesmo. Ele tava comemorando sozinho, sem amigos. Certeza. Eles devem ter pensado, isso é frutinha mesmo. Como frutas. Desayuno hoje. Desayuno. Hoje lá, desayuno, não tem frutinhas. Verdade, pediu umas frutinhas aí. Esqueceu das frutas, cara. Obrigado. Pediu o paquete tradicional. Quem não quer fruta? Eu vou pedir então. Ah, então? Então tá bom. Tá quebrando o negócio. Você é fruta, o segredo? Com certeza. É que hoje é um café americano, né? Não é mais um desayuno. Hoje é um breakfast. É diferente. É diferente. É diferente. O bacon e o feijão aí. Tipo, os primeiros dias são muito foda, né? O que eu não tô entendendo aqui, esse copo de leite que tá aí. Ah, é meu leite. Eu não posso ter o leite. Não pode? É bom pros ossos, né? É bom pros ossos. Você que é todo machão aí. Eu não. Você que é todo machão. Com você as ideias é outra. Não é minha. Eu quero pagar de machão, cara. Eu quero que eu chamei você e o Rafa. O cara me pega depois da viagem, mano. Eu vi que eu chamei você e o Rafa. Eu vi. Tá bom. Vamos tirar isso aí, velho. Mas o questionamento é, você toma leite desnatado, leite meio mentiroso vegan ou você toma leite de macho mesmo? Dente desnatado. Ah, bom. Jamais. Jamais ia cair nessa. E aí, desaiou no finish? Tô até cara de triste. Olha a cara de triste. Nossa, tô até um sono agora. Comeu pra caralho. Comeu, hein, velho. Dá pra comer mais. Ó, já sei. Nosso desafio... Não. Não. Não, já reguei mesmo. Já reguei. Como que é que... Nosso desafio é aqui, ó. Não. Esquece isso. Tô fora. É? Tá maluco. Já reguei antes. Chama o outro. Chama o Rafa. O Rafa come bem? Não, Rafa não. Come pra caramba. Rafa come bem. Caraca. Rafa come. Quem é o cara do time que mais come? Quem que é o cara do time que mais come? Eu acho que... O Rafa come? O Rafa come? Nossa, o Rafa come. É que agora ele tá... Comportadíssimo, o Rafa. Hoje agora ele tá clássico. Não, aí o Rafa agora ele tá tipo assim, tá comendo um pouco, né? Zero, zero, zero. Aí eu posto as fotos e ele diz, desgramado, velho. O filho da... Você vê quando o cara tá naquela assim, ele vê as fotos e ele fica na vontade de comer, né? Mano. Mas tem... O Rafa come bem. O Rafa gosta de se cuidar. O Rafa gosta de... Não, o dono é mais de boa. O dono é muito regrado, né, velho? É que o dono ele tem... Não, estômago meio... Bruno Santos. O Bruno Santos deve comer, velho. O Bruno come. Bruno Santos. O Chris come muito? O Chris... Se você colocar a medida pra eu comer, eu não come. Eu já sei quem come mais. O Sizing. Come pra caramba? O Rafa é o que mais come. Tá a brincar? O cara come os... Os seis cachorros quentes. Tá a brincar? Ele come, ele come. Aqui ele... Faz eu ser fresco. Não acredito não. O campeão soltá babando ovo todo mundo aqui. Já, já, alguma coisa eu tá planejado. Alguma coisa... Ó, eu falo assim, quando eu começo a elogiar eu já fico com medo, já. É, tu parou. A realidade passa. Ó, um acessório que faltava pro jogador cara. Caraca. Ah, que é... Que é São Paulo. São Paulo, Brasil. Ó, coloca assim, ó. Por quê? Tem que colocar assim. Não dá pra colocar assim. Por quê? Pra usar a armação do óculos. Você não coloca assim. Na hora que você coloca ela aqui... Você alarga ela. Tá alargando ela. É mesmo? Tudo no parafuso aqui. Isso aqui não é aquelas coisas que você acha cabo verde, não. É qualidade mesmo, meu jogador caro de óculos. É, sentinho pra baixo. É, sentinho pra baixo. Calma, deixa eu ajeitar, calma. Ó, não passa assim. Não passa assim. Ó, não passa assim. Ó, não passa assim. Ó, não passa assim. Tem que, ó, meter o black, arrumar o black, tem que arrumar. Falta barbeiro, né? Estamos já... Agora fala aí. Isso é difícil, né, velho? Após o desayuno, o que a gente vai gravar aqui pro pessoal ver no próximo capítulo? Vamos lá visitar a casa do Rafa. Vamos ver como que tá a casa dele. Vamos no mercado, vamos na academia e ver toda essa rotina aí. Bora, jogador cara? Bora. Falando em barbeiro, o Marc Anthony mora aqui, nós vemos. Quem que é? Marc Anthony. O que é isso? O primeiro médico físico olímpico. Ele corta o cabelo? Não, eu... Ah, então... Por que você tá falando dele, então? Não sei pensar, cuidado aí. Mano, muito louco essa caminete com o Rafa tá aí, velho. É animal. Você é louco. É uma silveirada. Não tem letra no Brasil, né, Gui? Não, até tem, mas é só um super mega hiper boy que tem. O que que é que a gente comia era mignon, não era? Era um... É saio não tipo, isso tem ideia de... Ah, tio. É mignon, é tipo um... Então, porque o Gu falou, tá escrito mignon, aí eu não achei lá, eu falei, a vida deve ter. É tradicional mesmo. Aquela batata com ovo, bacon... Qualquer. Surreal. Vai poder comer ovo de pátio? Mano, eu comi semana passada. Comeu? Comi. Ficou quebrado, mano. Aham! Aham! Tô dizendo algo hoje. Grandinho! E aí, bem-vindo a Las Vegas. É o mais pesado que você tá desde... A Chaga. É. É o mais pesado que você tá desde sete semanas pra campeonato? É pesado, mano. O programa tá aqui, é sete de quino, sete de sete? É, eu contava uns sete de seis, né? Caraca. Na última preparação. Exato pra onde é? Porque hoje também já é o terceiro dia de... Você descansa hoje? Hoje é descanso. Hoje é duas refeições com carbo, só. Você tá fazendo carbo abaixo, três dias? Aham. Sério? Sério? Amanhã faz carbo. Não sei não. Não sei não. Depende da sua... Carbo um pouquinho maior. Aham. Mas eu acho que ainda não. Você tá fazendo carbo altos, tipo, com refeição só de segunda-feira. Manhã é o treino de perna. É, irei. Tá cheio pra caramba, pra três dias de carbo abaixo. Não, não. Depois do treino, treino no braço ainda. Tá cheio? As pernas murchas? Murchas sim, né? Murchas, né? Daqueles não. Mas aqui no último dia do treino de perna, mano, nós estávamos zoados os três. Eu quase fiquei com gripe, mano. Sério mesmo? Caraca. Aqui tava um clima, tipo, muito frio e daqui a pouco muito quente. Aí tipo, eu tava indo pra academia cedo fazer cardio, saia suada e tava bem gelado e... Aí quando a imunidade começa a cair, nós estamos treinando perna. Aí, pior ainda. Aí, vamos dar uma desacelerada aqui, senão nós vamos ficar ruim. Os caras também estavam assim. Ah, você também. Aí nós demos uma desacelerada no treino. Mano, treino de perna. Primeiro treino aqui foi treino de perna, mano. Cheguei aqui num dia e no outro já tava treinando perna. Não tem frigidado, não. Tá agachando já, com cinco discos. Tem que começar assim. Primeiro dia já. Aqui é escuro, né? Aqui é escuro, mano. Vocês chegaram aqui na favela do Moca de Las Vegas. É. Vocês já ganharam de Las Vegas. Vocês sabem da história, amigo? A Moca de Las Vegas? A Moca é bom, filho. 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 A Moca também, né? A Moca é bom, filho. A Moca. A Moca, tá ligado? Aí é uma cozinha bonitinha. Uma sala grande. Pior que é, meu. Os dois quartos e tal. Aí, beleza. Falei, mano. Dez minutos da academia. Aí. Tava procurando a casa perto da academia. Com dois quartos e tal. E... Falei, mano. Bora. Aí, beleza. Chegamos aqui de boa. Entramos, papapá. Aí eu aluguei o carro do Neto. Tá ligado? O Neto é um menino brasileiro que mora aqui. Ele tem dois carros. Alugou um pra mim. Ele vai me trazer o carro. Falei, mano. Você não como a casa da favela de Las Vegas. Falei, mano. Eu vou saber que em Las Vegas tem favela. É. Não. Mas não é. Não é tipo favela, tá ligado? Não. É top. Conjunto de casa. É. O CDHU gringo. 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 Sabe isso, né? A diferença dos Estados Unidos. Isso quando falam tipo favela. É tipo algo assim. Classe média pra baixo, né? Isso é qualidade. Você é louco? Pô. Essa favela fosse assim. É. Você é louco? Nada a ver com essa favela brasileira isso aqui. Pelo amor de Deus, cara. E aí, Lud, como tu tava lá no raio? Mano, foi... Foi top, ó. Foi top porque assim, convivência com nossos amigos, né? Todo mundo gosta do Rafa. O Aceto dando bronca no brandinho. Explica aí pra todo mundo o que que o Aceto fez. Piladragem. Você tava me tirando, meu. Olha que eu me ouvir e falei, é loucapo. Você tá me tirando, velho. O Aceto, ele é tipo assim, totalmente sério, velho. Ele vê o Hood Boy, ele virou outro cara, mano. Ele virou outro cara, fica zoando. Não, tio. Mandando foto pra ele a cada dois dias aqui. Aí eu vejo ele me comprando foto no vídeo. Falei, mano, tá mentirando, velho. Tá aqui, ó. Dois dias, dois dias foto. Mano, você tomou Rafa, né? É que às vezes, tipo assim, eu sempre mando de manhã. Aham. Aí agora, ele mudou meu cardio. Não tô fazendo cardio, tô fazendo cardio mais à noite. Ok. Antes da sexta refeição. E aí, eu tô mandando foto depois do treino. Ok. Aí, tipo assim, ele fica esperando, tá ligado? Ele quer que eu mande foto... Ah, o Grêmio, eu vi a foto em jejum. Não, ele só quer que eu mande foto pro lado da academia. Ok. Que daí é a mesma luz. Mas sabe o que que o André falou? Ele olhou pra foto e falou... Eu não gosto de que o Rafa tenha foto aqui. Ah, é? É. Falou assim, ninguém viu. Aí eu perguntei, do lado da academia. Aí eu falei, por quê? Porque a luz é muito boa. Aham. Eu quero ir na luz ruim. Então, o que que ele faz? Ele gosta de ver na luz ruim, É. Ou luz do dia? Porque eu falo assim, se o cara tá bom aqui, imagina quando subir no palco. Tá vendo? Então, eu não gosto de luz boa. Na verdade, não dá uma diferença. É como se fosse um filtro natural, assim. A diferença é tirar uma foto aqui, e uma na luz da academia. A luz, tipo assim, que mostra a real mesmo lá, é a do... da sala de pose. Sala de pose. A da... do showroom, ela é um pouco... faz um pouco de sombra e tal. Então, eu gosto de mandar pra ele. ele manda as luzes, assim. Quando a gente treina lá atrás, ele manda lá de trás. Quando manda... quando vai passar de pose, manda passar de pose. Mas eu gosto de mandar, mano, foto... ruim pro Cris. É, não é? Eu não gosto de mandar foto, tipo, do muito bom. Porque eu prefiro que ele me veja ruim, tá ligado? Aí puxa, do que me veja bom ali pela foto, e às vezes não representa como tá, tá ligado? É verdade? Então, eu gosto de fazer isso também. Tem cara que desiluda, só fica no lugar bom, não sei só, depois vê, não. Quando o cara vai encontrar com o Cris, aí... Aí não bate com a realidade, né? Então é foda, você não pode se enganar, né? Porque é fácil, você tirar uma foto no lugar bom, e falar, porra, caralho, tô bem. Mas aí você vai ver, não tá tão bem quanto na foto. Exatamente. Então, o negócio é você mostrar que tá pior, velho. Se você quer chegar bem mesmo, você tem que mostrar que tá pior. Então, mano, tem umas fotos terríveis, como eu disse, já dá uma foto, que se pegar aqui no histórico, e falar, mano, o moleque não vai competir daqui 5 semanas, não. É... É bom pra ele. E aí, Brelin, vamos ver a academia depois lá, as máquinas que você gosta, apresentar a Dragon Bear pra gente. Vamos lá mostrar a Dragon's Bear, mano. Mas isso, no próximo episódio. No próximo vídeo, né? Já deu por hoje, né? Amanhã, te mostra. Ei, vocês gravaram lá no Air Hockey? Aham, esse cara comeu pra caramba, velho. Caralho, mano. Os caras nem chamam, velho. O... O Woodboy comeu 3 ovos, um soco de laranja. Esse cara é... Esse cara é fit. Esse cara é fit. Esse cara é fit. Desse tamanho, forte, fala que tá natural. Ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu falar pra você. Ó. Ó. O cara me usou ontem no vídeo dele pra te tirar no Instagram, viu? Quanto? É... Você viu, né? Tirou você também. Tirou você também. Tirou você também. Tirou você também. Vem cá, vem cá. Já peguei o brandinho. Vem cá. Ó. 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 107. Os tênis, meu... 106. Tirando a roupa, eu tenho. Nem cabe na balança. Meu Deus, mano. Não. Só não tira a meia, não, né, parça. Ah, corro de perto eu posso, né? É, não tira a meia. É, não tira a meia. É, não, não, não. Não, não, não. Tá melhor você aí, ó. Ai. Tá quase? Tá quase? Tá quase? Tá praticamente igual, ó. Tá uma briga boa, não. Tá uma palma. Vai ter desculpa ali, né? Ficou bem com ele. Ó. Ficou bem com ele. Ficou bem com ele. Ficou bem com o Rafa. Ficou bem com o Rafa. Vai. Só que o Rafa já fora no Brasil, né? É. Hoje vou mostrar aqui para os caras da Dragon Bear. Essa linha aqui é jovem do dinheiro. Ah, né? A melhor máquina é para fazer negoação chave, né? Ela é aquela... Ficou bem com ele. Ficou bem. 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 E aí